Eu quero fazer um alerta aqui pra vocês sobre esse estacionamento Trevo, a filial na rua Almirante Marques Leão, 746, São Paulo, SP, Bela Vista. Ontem, dia 14 de março de 2012, teve mais outro assalto. Pelo que eu fiquei sabendo, acho que roubaram 4 carros de estacionamento. E isso já vem ocorrendo por diversas vezes, não sai na mídia. Então é esse estacionamento, essa é a foto do Google Street View. Já tá um pouco defasada, mas a abertura é essa aí. Então fica esse alerta, já que isso não sai na imprensa. Então se tá acontecendo muitas vezes, o que os consumidores têm que fazer? Tem que compartilhar esses dados na internet pra evitar que outros sejam roubados. Se você coloca seu carro no estacionamento, confiando na segurança do estabelecimento. Se você chegar lá e o seu carro não tá lá, como é que fica? Ainda que tenha seguro, isso aí não vai resolver o problema, não é? O seguro é em último caso. E a polícia, como sempre, a polícia militar é uma palhaçada, né? Porque ela aparece depois do fato de ser consumado. Inclusive fazendo ronda depois que o crime aconteceu, mas até parece que o bandido vai voltar minutos depois que roubou o carro. Então se esse estacionamento não tem segurança própria, de fato, se a polícia não consegue conter esses assaltos que acontecem reiteradamente, minha sugestão, meu conselho é boicotem esse estacionamento, especificamente essa filial. Não posso falar pelas outras, mas essa aí é um péssimo exemplo de lugar que você pode confiar. Lugar próximo aí da Avenida Paulista. Esse local aí está a 10 minutos da Avenida Paulista. Essa é a segurança fictícia que temos no estado de São Paulo. Parabéns aí, governador Geraldo Alckmin, pela segurança que os paulistanos não possuem, não tem. Agora nem segurança em estacionamento a gente tem mais. Colocando em estacionamento, buscando uma segurança maior do que na rua, e nem no estacionamento ninguém mais está seguro. Enquanto isso, vê quanto você paga aí de IPVA, de ICMS. Vai vendo quanto você está pagando aí para o governo do estado não cumprir o que promete. E deixar claro aqui, não é só essa rua não, ou esse local aí não. A Bela Vista, o bairro inteiro, está tomado pelos ladrões, pela bandidagem. E ainda tem gente que defende a polícia. E se você sabe de algum local aí onde você mora, coloque um comentário aqui embaixo, ou então faça uma vídeo-resposta e coloque o endereço completo. Assim a gente pode procurar na internet antes de ir ao local e ver se tem alguma ocorrência. Se o local tem muitos assaltos, o consumidor tem que evitar. O consumidor é que manda. Assim que tiver um impacto econômico, aí quem sabe eles resolvem investir em segurança, e aí talvez a coisa mude.